Mano, olha o estilo desse maluco O cara vem chegando assim, acha que pode qualquer um cantar rap Aí chega o maluco com esse cabelinho, essa franjinha aí Vai fazer o que? Vai mandar um sucesso do K-pop, filho da puta Anota paga, vagabundo que eu vou passar por cima Moleque da inveja, criando nome só na rima Vai pedindo soco que eu vou dar Vai pedindo soco que eu vou dar Vai pedindo soco que eu vou dar Vagabundo pede pra eu te quebrar Unitune, derrubei a cena do rap Abatendo esses moleque com qualquer das minhas tech Chuva de meck, meck, vem meck, vai Pega teu problema e chora no peito do pai E eu sei que tu vai porque tá assustado Olhou pra minha cara me tirando pra viado Agora o arrombado que pagava de macho tá deitado no quarto chorando pra cá Minja, capo, caço, vida Louco ser o Quila Mato duas rimas Minja, capo, caço, vida Louco ser o Quila Mato duas rimas 23 anos, moleque, tu é branco, sem grana no banco Dropa batida, eu me levanto, eu te desbanco Risco desbranco, leque tá se coçando O espanto foi tanto que enquanto eu canto Te pego aos pranto num canto rezando pro santo Anota, placa, vagabundo que eu vou passar por cima Moleque da inveja, criando nome só na rima Vai pedindo soco que eu vou dar Vai pedindo soco que eu vou dar Vai pedindo soco que eu vou dar Vagabundo pede pra eu te quebrar Unitune, derrubei a cena do rap Abatendo esses moleque com qualquer das minhas tech Chuva de mec, mec, vem e mec, vai Pega teu problema e chora no peito do pai E eu sei que tu vai, porque tá assustado Olhou pra minha cara, me tirando pra viado Agora o arrombado que pagava de macho Tá deitado no quarto, chorando pra caralho Bicha, capo, caço, vida Louco ser o Quila Mato duas rimas Bicha, capo, caço, vida Louco ser o Quila Mato duas rimas 23 anos, moleque, tu é branco, sem grana no banco Dropa a batida, eu me levanto Eu te desbanco, risco o desbranco Leque tá se coçando O espanto foi tanto que enquanto eu canto Te pego aos pranto num canto rezando pro santo DADAMM! Ninja, capo, caço, vida Louco ser o Quila Mato duas rimas Ninja, capo, caço, vida Louco ser o Quila Mato duas rimas Mato duas rimas